Três ministros receberam a Ordem do Mérito Aeronáutico e o presidente Michel Temer participou da entrega das medalhas. A condecoração é dada a brasileiros e estrangeiros, civis e militares que prestaram serviços relevantes ao país ou que se destacaram na profissão. A cerimônia também marcou o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados em 23 de outubro. A data celebra o voo inaugural do 14 Bis, considerado o primeiro avião e projetado pelo brasileiro Santos Dumont. E na solenidade, o pai da aviação foi interpretado pelo coronel aviador Francisco Garonce. Um feito que é internacionalmente reconhecido, que foi o momento em que Santos Dumont realizou o primeiro voo do mais pesado que o ar, e ele o fez publicamente, cheio de testemunhas, e isso aconteceu em Paris, no campo de Bagatelle, em 1906. Uma mensagem do presidente Michel Temer foi lida pelo cerimonial durante a solenidade. Ele destacou o papel da Força Aérea na segurança nacional e nos serviços prestados aos brasileiros, e falou sobre o projeto que vai comemorar os 100 anos da aeronáutica. O Comando da Aeronáutica lançou o projeto de reestruturação que otimiza ainda mais a eficiência de nossa Força Aérea e assegura o pleno cumprimento de suas funções. Trata-se de mais um testemunho da seriedade e da capacidade de planejamento de nossos militares.